Que dia a Deus que me desse Há alguma coisa do céu Que dia a Deus que me desse Há alguma coisa do céu Quem sabe se foste tu Aquilo que Deus me deu Quem sabe se foste tu Aquilo que Deus me deu Tenho um segredo comigo Que me faz sempre cismar Tenho um segredo comigo Que me faz sempre cismar É se quero estar contigo Ou quero contigo estar É se quero estar contigo Ou quero contigo estar Nuvem alta, nuvem alta Porquê que tão alta vais Nuvem alta, nuvem alta Porquê que tão alta vais Dá-me aquilo que me falta Desce um pouco, desce um pouco, desce mais Dá-me aquilo que me falta Desce um pouco, desce mais Meu coração a bater Parece estar-me a lembrar Meu coração a bater Parece estar-me a lembrar Que se um dia te esquecer Será por ele parar Que se um dia te esquecer Será por ele parar